Bom dia, gente! Tudo bem? Estou começando mais um vlog pra vocês. Agora tá bem de manhã, vou sair com o meu pai. Eu vou dar uma olhada, uma pesquisada nos carros. Como vocês sabem, agora eu tirei a carteira, né? Então eu vou dar uma olhada, sabe? Hoje eu só vou pesquisar preço, ver como é que tá os preços aqui na minha cidade, nas concessionárias, dar uma olhada, só pra gente ter uma noção e uma base de quanto que tá. Só adianto que eu já pesquisei, assim, a tabela de carro subiu, gente, lá pra cima, né? Eu vou comprar carro usado, subiu muito a tabela do preço. De verdade, carro que você comprava por 6 mil, hoje você compra por 12. Realmente dobrou o valor. Então, assim, a gente vai olhar pra gente ter uma base, né? Ver o que cabe dentro do nosso orçamento. Então hoje eu só vou fazer uma pesquisa com o meu pai. Eu vou com o meu pai, que aí de lá eu já passo, eu passo no mercado, que eu tenho que passar no mercado, e a gente vê o que faz, né? Mas eu nem vou gravar pra vocês, quando eu resolver mesmo comprar o carro, aí eu vou compartilhar com vocês. Mas no momento atual eu só vou passar nas concessionárias e dar uma olhada, assim, por cima, nos valores, nos anos e nos modelos que estão disponíveis aqui, tá bom? Então é isso, eu vou lá com o meu pai, já já eu volto e aí eu compartilho com vocês o meu mercado da semana e vou gravando o meu dia pra vocês, tá? Ó, gente, eu fui no mercado rapidinho, fazer um mercadinho da semana que já tava... Eu tô precisando de fazer compra mensal, gente, mas aí eu ainda não consigo fazer compra mensal ainda. Então eu compro picado, sabe? Eu compro o que vai acabando, e aí eu vou levando, vou levando até a dispensa ficar, assim, totalmente vazia, sabe? Eu vou tirar das sacolas aqui, eu fui no BH mesmo, eu nem gravei pra vocês no mercado, porque eu tinha que ir rápido, porque eu tô com pedreiro aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, tá bom? Ó, gente, tá aqui meu mercadinho da semana, bem coisa pouca mesmo, só o que acabou que eu comprei. Então eu comprei aqui, ó, pão, né? Tá até, tem que colocar aqui junto com esse pra mostrar pra vocês, ó. Enfim, eu comprei alface, abóbora, tomate, maçã e banana, tá? Aí eu comprei aqui uma besteirinha pras meninas, né? Sempre tem que ter. Danoninho pra elas, eu comprei um de chocolate e esse aqui que é variado. Comprei pão, então tem pão sovado, que o esposo gosta. Uma caixa de leite integral, dois pães comuns aqui, ó, da Visconde, um pão integral pra mim, biscoitinho de maizena, queijo minas que não pode faltar, né, gente? Nuggetinho, empanadinho, né? Aqui tem pernil, esse pernil aqui é pra uma feijoada beneficente que vai ter na igreja. E aí eu fiquei de dual pernil, só tá aqui dois quilos e meio de pernil. Comprei carne moída, uma cartela de ovos, papel higiênico e amaciante. Aí eu comprei o downy de embalagem econômica, que tava saindo num preço bom. Gente, acreditem, vocês não vão acreditar quanto que ficou isso daqui, gente. Essa misereca de coisa aqui ficou em 291, gente. Quase 300 reais isso daqui. Eu fiquei pasmada. O meu pai foi comigo, eu falei, pai, tô de boca aberta que isso aqui deu quase 300 reais. Porque, gente, 300 reais, não comprei nada, gente. Pra 300 reais eu não comprei nada. As coisas estão ficando cada dia mais difícil. Tá muito complicado as coisas, viu? Isso porque eu peguei as verduras... Igual, a abóbora tava na promoção, a banana tava na promoção. Isso porque eu peguei na promoção. Imaginem só se fosse sem promoção, né? Mas aí eu cheguei agora, né? E aí eu vou fazer o quê? Vou organizar a casa, gente. Tem bastante coisa pra organizar. A mãe estendeu roupa pra mim. Eu saí bem cedinho, a máquina tava cheia. Aí ela estendeu pra mim, ó. Já tá aqui secando, mas eu tenho essa pilha aqui pra guardar. O pedreiro tá lá em cima trabalhando e eu tenho que organizar a casa. Por enquanto eu só arrumei minha cama, ó. Tá aqui arrumadinha, inclusive com a coxa nova. Lembra, gente, que eu comprei a coxa branca? Eu amei. Ficou lindo. Deixou o quarto bem clean. Nossa, eu amo branco, gente do céu. Eu sou apaixonada. Também tenho que organizar aqui o quartinho das crianças. Tem algumas cobertas aqui pra dobrar, né? Com organização o quê? Básica de todos os dias. Tá quase na hora de buscar levar as crianças. Vou almoçar na minha mãe. Então agora eu vou guardar essas comprinhas aqui pra começar a organizar a casa. Bom, minha gente, o dia voou e eu não mostrei mais nada pra vocês, né? Eu organizei a casa, vim aqui no quarto agora. Pegar esse protetor labial porque minha boca está queimando, gente. Toda vez que fica frio, a minha boca é a primeira a sentir, sabe? Aí esse protetor aqui da Anívia é tipo... Não é uma manteiga de cacau. É um protetor que ele dá uma corzinha na boca, mas não é nem pela cor que eu compro ele. É porque ele é bom mesmo, viu? É um hidratante labial. E ele deixa a minha boca bem hidratada e não deixa ela rachar porque ela já está queimando. Mas enfim, eu organizei toda a casa. Ficou tudo organizado. Depois eu fui pro computador editar vídeo. Aí, gente, eu não mostrei mais nada porque o quê? Né? Não tinha nada pra mostrar. Mas ó, o meu quarto já estava organizado. Só está esse adredom aqui que eu acabei de recolher. Mas está aqui, minha coxa linda, maravilhosa. Queria ter uma de cada cor. Nossa, eu amei essa coxa, gente. Maravilhosa. Eu já tinha ouvido falar que a camisa era boa, né? O material era bom e tudo. Realmente é muito boa, é muito bonita. E assim, gostei muito. A minha cama, ela é muito alta. Então talvez se eu pegasse um tamanho king, seria melhor. Mas ao mesmo tempo, se fosse o king, eu acho que iria arrastar no chão essa parte das laterais. E aí me incomoda. Então eu prefiro que ela fique assim, menor, né? Mas que não fique suja, né? Fica aqui bonitinha. Aí eu coloquei as duas almofadas do sofá lá, porque tem bastante almofada do sofá. Coloquei duas lá atrás, ó, pra servir de apoio. E fiz a minha caminha posta aqui, gente. Tranquilo, né? Os tripés ficam aqui, que é realidade, né, gente? Minhas coisinhas de trabalho ficam aqui, não tem onde guardar. Mas o meu quarto está, ó, organizadinho. O quarto das crianças que estava aquele fuzuê, que vocês lembram? Ó, também ficou tudo organizado, né? Estendi a caminha delas, organizei os brinquedos. Estava cheio de brinquedos aqui hoje, espalhado. Então, ó, ficou tudo organizado o cantinho delas aqui brincar. Que elas chegam da escola pra brincar, gente. Se tiver bagunçado, elas nem se interessam. Aí eu deixo tudo arrumadinho, que elas chegam. O sol tá aqui bem forte, ó. Tá até difícil de mostrar, né? Organizei também aqui a mesa. Limpei a mesa. Limpei o chão. A casa tá toda limpa, gente, ó. Tá esse paninho aqui, que eu acabei de arrumar lanche pro pedreiro. Fiz um lanchinho aqui pra ele, ó. Mas a cozinha também tá limpa. Ó, organizei tudo. Só a louça aqui que está escorrendo, que eu lavei do almoço. E já recolhi um pouquinho de roupa. Ó, eu estendi... Minha mãe tinha estendido, né? Aí eu recolhi aquelas ali e eu vou dobrar. Eu recolhi aquelas ali. Aqui já tá quase secando já. Essa aqui eu tenho que guardar. E tem mais uma pilha lá fora pra dobrar. Aí depois que eu vou fazer isso, porque tá quase na hora de buscar as crianças já. Sabe? O banheiro também de manutenção. Tá limpinho, ó. Limpei a cuba, limpei o chão. O pedreiro ainda continua lá em cima trabalhando. E eu organizei a sala, gente, ó. Tá tudo organizado aqui. Bonitinho. Só tem umas encomendas que chegou ali. Mas aí tá tudo organizado aqui. Aí eu mantenho a persiana fechada por causa do sol. Senão pode manchar o sofá, né? E tava editando o vídeo. Ó. Tava aqui editando o vídeo. A gente não veja a hora do meu home office novo ser montado. Ó, acabei de editar o vídeo agora. Aí tava fazendo capa, né? Resolvendo algumas coisas também de trabalho. Aqui é vaso que eu comprei. Que é pra plantar minha samambaia. Meu vaso caiu, gente. Minha samambaia tava muito pesada. Então eu vou ter que dividir em dois vasos pra ficar mais leve, sabe? E tô esperando chegar a outra parte do home office. Essa aqui é a estante, né? A estante de nichos que a gente vai colocar aqui. Aí falta chegar a mesinha. E as gavetas, né? Que vai colocar pra formar o L aqui bonitinho do nosso home office. Tá pra chegar até dia 16 de julho. Então tá quase. Tá pertinho, né, gente? Mas logo chega. Aí eu acabei de editar agora o vídeo, ó. São exatamente, ó. 4 e 35. Eu busco as crianças 5 horas. Então, como eu acabei agora de editar. Já fiz capa, já fiz tudo. Eu vou dobrar roupa, gente. Eu vou aproveitar pra dobrar roupa. Mas aí acabei não gravando nada pra vocês, né? Mas já tá tudo arrumadinho aqui em casa. Liguei o microondas aqui que eu esquentei com leitinho pra fazer um café com leite pro nosso pedreiro, né? Que tava arrumando o telhado. Aí vou dobrar aquela roupa. Já guardei tudo que eu comprei também do supermercado. Guardei aqui nessa dispensa, né? Os pães e biscoitos. Tá aqui guardadinho, ó. E as coisas de geladeiro eu guardei aqui. Tem panela ali, gente. Realidade, tá? Guardei panela. Mas já organizei aqui. Tá tudo organizadinho. Só não higienizei o alface. Porque ainda não deu tempo, gente. Mas agora eu vou fazer assim. Eu vou dobrar essas roupas aqui. E acho que já vou guardar de uma vez. Inclusive tem um varal lá fora também que eu tenho que recolher. Porque aí amanhã eu tenho que lavar. Ó. O sejo tá cheio de novo. Tá uma tarde maravilhosa, linda. Com o céu que não tem nem nuvem. Tá lindo demais, mas tá frio. Só tem sol assim, mas tá frio. Tá bem frio aqui dentro de casa, viu? Mas é isso. Eu vou guardar essas roupas aqui agora pra buscar as crianças. Porque depois eu tenho o quê? Tenho um crossfit. Hoje é dia de fazer crossfit. E eu vou fazer, né? E aí eu vou gravando pra vocês. Talvez eu gravo um pouquinho amanhã também. Porque como hoje eu não fiz nada. Fiz muita coisa, mas não gravei, né? Aí amanhã eu gravo pra vocês. Amanhã eu tenho que fazer um almoço fresco. Eu tenho que cozinhar feijão. Eu tenho que fazer um kitut aí pro nosso pedreiro que tá trabalhando. Então vamos ver. Eu vou compartilhando com vocês, né? E a questão do carro, gente. Vamos conversar aqui. A questão do carro é que eu falei com vocês, né? Que eu tô pesquisando. Porque assim, eu preciso do carro, né, gente? Aqui em casa nós já temos um carro. Mas esse carro fica com o esposo. A semana toda e o tempo todo. Por quê? Porque o meu esposo, ele precisa do carro. Além dele ir pro trabalho com o carro, ele resolve muita coisa da empresa com o carro. Então às vezes ele tem que ir em um lugar e ir em outro, pegar encomenda e levar documento e tudo. Então tudo é com o carro. Ainda não tem como ele deixar o carro comigo. Então eu tenho que comprar um carro pra mim, né? Só que eu tô pesquisando porque assim, gente. A tabela de carro subiu muito. Tá muito caro. Carros que você comprava por 5 mil, hoje tá 10. Se você comprava por... Se você comprava por 10, hoje tá 20. Deixa eu tirar esse mal daqui. Então subiu muito a tabela de preço. Eu fiquei horrorizada. Eu tô pesquisando bastante nas concessionárias aqui da minha cidade. Tô vendo também, sabe, em site de OLX, classificados assim da minha cidade olhando. Mas tá tudo muito caro, né? E aí a gente tá vendo qual é a melhor opção pra gente comprar, né? Eu quero comprar um carro que seja compacto, né? Eu quero um carro pequeno que atenda a minha necessidade, que esteja com um bom motor, que esteja em bom estado, né? Mas eu quero um carro compacto, eu quero um carro simples, né? Até porque pra ser mais em conta pra me conseguir comprar. Então assim, hoje eu fui com meu pai pra gente dar uma olhada. Eu tô fazendo assim. Eu vou com meu pai, aí eu passo em várias concessionárias de uma vez e vou dando uma olhada nos carros, nos anos e como eles estão. E aí se eu gosto de um, eu peço pra gente dar uma volta, pra gente sentir o carro e tudo mais. Mas por enquanto eu não fiz isso. Porque ainda não teve um, assim, teve vários que me agradou. Mas a condição não tem como, né? Porque como eu disse, tá muito caro. Então eu só achei carrozinho pra lá de Bagdá, gente. Muito caro. E eu não vou conseguir com o valor que tá adquirir. Então eu tô esperando chegar a um valor que eu possa pagar. E com o carro quer que eu goste. Sabe aquela coisa de você amor à primeira vista, né? Então aquele carro que você vê, você gosta, o coração pede, você faz. Então é com calma, eu não vou me apressar. A minha carteira ainda não chegou. Então eu vou fazer tudo aos poucos, mas eu já tô olhando. Tudo que eu vou fazer na minha vida eu pesquiso muito antes. Eu já comentei isso com vocês. Quando eu vou fazer reforma, quando eu vou comprar algo, eu sempre namoro muito antes de tomar a decisão de comprar. seja um lençol ou agora o carro. Então eu namoro muito, eu pesquiso muito antes de eu adquirir o imóvel. Enfim, o que eu quero comprar. Então eu tô namorando bem o carro, tô pesquisando bastante. E aí na hora que eu conseguir achar um, a gente fecha o negócio e vê se vai dar certo. Parei de conversar porque o pedreiro me chamou ali. Hoje ele finalizou por hoje, né? Amanhã ele volta. Já aproveitei que eu vou... Ai, fui jogar uma água ali no barco que tava ali fora. Mordei minha calça toda. Mas aí, gente, a questão do carro é essa, sabe? Eu sou uma pessoa que eu já expliquei pra vocês. Eu sou uma pessoa que pensa muito antes de fazer alguma coisa. Então seja pra reforma, seja comprar um móvel, seja comprar uma xícara, eu sou uma pessoa que pensa muito. Eu não sou aquele tipo de pessoa que já vai, vê e compra, sabe? Eu não consigo ser assim, é o meu jeito. Então é por isso que eu pesquiso muito, olho bastante, namoro bastante. Aí eu pesquiso sobre o carro, eu pesquiso tudo, gente. E aí na hora que eu senti, né? Que eu achei um carro legal, que vai caber dentro do meu orçamento, esse aí é o principal, né? Aí sim eu vou comprar o meu carro, né? Eu tô pedindo muito a Deus, pra Deus abrir as portas e colocar um carro dentro da minha casa que caiba no meu orçamento, que vai atender as necessidades aqui de casa, pra que eu consiga pegar a minha carteira e já começar a dirigir. Porque eu tenho medo de ficar muito tempo sem dirigir, acabar perdendo a prática, eu não sei, porque o carro do meu esposo é automático, né? Então é totalmente diferente. Eu não quero pegar o carro do meu marido porque o meu carro vai ser manual, né? Então eu quero me acostumar com o meu carro, né? Então é isso, né, gente? É basicamente isso. Eu vou continuar namorando e aí quando eu fidelizar a compra, quando eu escolher um carro, vocês podem ficar tranquilos que eu vou vir aqui, vou compartilhar com vocês, tá? Mas a gente, igual eu falei, né? A gente não tem condição de ir lá comprar o carro agora, pá, pum. Então a gente vai ter o que a gente vai poder fazer sobre financiamento e tudo pra gente poder comprar o meu carrinho. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. São horas e cinquenta, eu trouxe o varal aqui pra dentro. Ó, tô com outro varal bem lotado de roupa. Eu vou recolher essa roupa aqui, já vou deixar dobrada. Aí assim que eu dobrar, eu vou subir e vou buscar as crianças. Porque aí eu busco as crianças, volto, troco a roupa e vou pro crossfit. É bem assim a minha rotina. E quando eu volto do crossfit, já é a rotina de ensinar tarefinha, dou banho, né? Normalmente Maria toma banho comigo e Dassa toma banho sozinha. Aí eu já dou o banho, já dou o jantar e a gente começa toda a rotina noturna aqui de casa. Então eu vou gravando aí pra vocês. Mas aí se eu não continuar gravando hoje, amanhã eu continuo gravando. Vocês vão acompanhando um pouquinho dos meus dias aí, tá? Fica aqui junto comigo, junto com a minha rotina. Tá legal? Tchau! 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 Bom dia, gente! Tive que sair de novo agora pela manhã. É só estendir minha cama, passei um café e saí. E a gente foi resolver algumas coisas de documento que eu tinha que resolver. E aí cheguei agora, 11 horas da manhã de novo. Gente do céu! Casa tá daquele jeito. Ontem à noite eu não organizei. Eu tava com visita aqui ontem à noite e eu acabei não organizando a casa. Mesa do café pra tirar. Uma moça aqui comendo. Banheiro pra arrumar. Cozinha pra organizar. Normal, né, gente? Todos os dias de uma casa. Quarto pra organizar. Então agora eu e essa mocinha vamos organizar a casa. Bate aqui minha ajudante. Maria tá na casa da avó. Gente, eu tô com a vó do galo. E a mamãe também. Nada. A mamãe é parecida com a do galo a cor, né? Ó. A da mamãe é também assim, cor, sem cor não. Então é isso, gente. Vou organizar a casa com essa pequenininha, fazer o almoço, que elas têm escola e o dia tem que continuar. Não é? Sim. Você vai me ajudar? Sim. O que você vai começar fazendo? Arrumar meu quarto. Arrumar seu quarto? Ou tirar a mesa do café? Pode tirar a mesa do café, porque eu vou trocar a roupa de cama. Tá. Tá bom? Sim. E ela me ajuda sempre, gente. Ó. Menina linda. Eu passo voando, gente. Já tá na hora de buscar essas piquititas, ó. Última vez que eu falei com vocês eu tava arrumando casa, né? Vem todas animadas da escola, ó. Tchau. Só que não. Só que não, né? E aí acabou que eu não gravei mais nada. Acabou, gente, que o dia passou e eu não gravei nada. Simplesmente porque eu fiquei trabalhando o dia todo. Mãe, irmã. Gente, hoje eu fui pra escola, mas eu molhei minha blusa. Molhou a blusa com a aguinha, né? Aham. Agora a gente vai... Com o meu doce. Com o meu doce, com o meu bala, né? Que a amiguinha deu, não foi? E eu... Eu comi, sabe? Que a Júlia é da igreja. Que a Júlia é da igreja. Agora nós vamos pra casa. Ela me deu um doce só, mas a outra não. Eu vi ela comendo, mas eu não comi. Não comeu? Não. Mas agora é a minha língua, gente. Agora a gente vai pra casa e fazer o quê? Tomar banho. Ó, gente, eu organizei a casa, fiz um bolinho aqui pra dar o pedreiro, ó. Fiz um bolinho de fubá. Essa receita já tem no canal. Aí agora as crianças vão lavar a mão. Eu vou dar a lanche a elas, porque eu vou pro crossfit, né? Vamos comer? Eu vou dar a lanche a ela. 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 Eu vou dar a lanche a lanche a ela. Obrigado.